Fala pessoal, boa tarde, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o tema agora é Essa pessoa desistiu de você? Vamos ver se ele desistiu de você, gente? Mentaliza aí a pessoa e vamos ver se essa pessoa desistiu de você Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386 Vou fazer três opções Onde a gente vai ver se essa pessoa desistiu de você ou não, tá bom? Vem para a família Enigma do Oriente, gente Vem fazer parte da família que mais cresce Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa desistiu de você Sim ou não Vamos ver? Mentaliza esse ser humano aí, gente Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor, hein? Consultas particulares O WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom? Segue a gente lá no Instagram Segunda, sexta, 16 horas, tem live no Instagram Montinho 3, pedrinha azul Montinho 2, pedrinha marrom Montinho 1, pedrinha verde Faça a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá bom? Opção 1, pedrinha verde Se essa pessoa desistiu de você Vamos ver? Canal Enigma do Oriente Se essa pessoa desistiu de você Bom, preste atenção Essa pessoa aqui do Montinho 1 Essa pessoa é uma pessoa que tem muita dúvida na mente dela Mas está com saudade Está se sentindo muito sozinho E o caminho dele está bem fechado, tá? Então aqui Não é que ele desistiu de você Ele está passando um período muito difícil, tá? Então tenha Tenha entendimento que O caminho dele está bem fechado Alguma coisa está afastando ele de você Mas não é vontade própria, tá bom? Então alguma coisa afasta ele de você Está passando por alguma dificuldade aí Ok? Opção 2, pedrinha marrom Se essa pessoa desistiu de você Vamos ver? Canal Enigma do Oriente Mentaliza a sua situação e vamos ver Bom, aqui no Montinho 2, sim Essa pessoa desistiu de você, tá? Essa pessoa por muito tempo te escondeu Uma pessoa que provavelmente Ele está com essa pessoa agora Eu vejo ele como uma nova pessoa na vida dele Ele rompeu com você E está com alguém, sim, tá? Eu vejo ele com alguém novo Então essa pessoa desistiu de você, sim E a opção 3, a pedrinha azul Se essa pessoa desistiu de você Canal Enigma do Oriente Mentaliza aí E vamos ver se essa pessoa desistiu de você Bom, gente Aqui na opção 3, claro que não Aqui essa pessoa tem amor por você Ela quer Ela quer Ter um novo início com você Ela quer levar alegria Leveza para a sua vida Se a pessoa quer Um relacionamento com você Ela te procura E eu vejo encontros Então a opção 3 foi muito, muito positiva Lembrando a vocês Que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386 Obrigado Tchau Tchau Tchau